Opa, tudo bem? E hoje, pessoal, eu vou montar aqui um teclado custom de novo, vai ser novamente um GMK, só que não vai ser o 67, dessa vez eu peguei o GMK no layout TKL. Eu até cheguei a mostrar brevemente lá no Mega Unboxing, e como vocês já sabem, eu já montei dois GMK, tem esse daqui que eu montei com as teclas puddings, e com essas teclas ficou, assim, algo muito bonito, eu curto bastante o destaque que as teclas puddings dá ali na iluminação do teclado em si, mas a build que eu vou fazer hoje aqui vai ficar, assim, acredito que bem diferente, né, tanto no layout ali, e também, né, eu vou usar switches diferentes, também outro estilo de teclas sem ser as puddings, e acredito que vai ficar, cara, bem legal também. O manual, várias informações úteis e combinações com a tecla FN, funções de multimídia, bastante informação, entre outras instruções, e também vai ter um software, pra fazer o download ali depois, bem completo, hein? Removedor de teclas e switches, um cabo de nylon, USB tipo C, banhada a ouro. E o preço dessa build que eu vou montar, ela saiu por, o GMK87, quando eu comprei, com os impostos, saiu por 200 reais. Detalhe, é que na loja onde eu comprei, parece que acabou o estoque, e nas outras lojas, tá bem mais caro, cara, saindo por 270. Porém, eu acho que amanhã, né, dia 1º, deve abaixar o preço, né, porque vai ter uma promoção no AliExpress, e também vai ter alguns cupons, né, que eu vou deixar na descrição. Eu vou usar aqui o switches Gateron Milk, esse pacotinho, com 70 peças, ele saiu por 95, com as taxas de impostos inclusos, e as teclas que eu vou usar, elas saíram por 90 reais, com as taxas ali já inclusas. Então, o preço total deu cerca de 385 reais. Tem um somzinho, assim, bem suave e silencioso. A maciez também, de pressionar, é bem agradável, porque ele é um suit pré-lubado de fábrica. Acabei de abrir. E uma coisa diferente também nos Gateron Milk, é a construção da sua casezinha, né, o material do plástico aqui é um pouco diferente, assim, dos suits mais tradicionais. E eu acredito que, por ter essa construção mais diferente aí, impacta também ali na acústica que o suit oferece. E a iluminação consegue passar bem sim, tá, mesmo tendo essa casezinha diferente. E um pouquinho de como que é aqui por dentro, ó. Dá pra ver que tem um pouquinho de lubrificação também ali no trilho, mas é bem pouquinho, tá. A lubrificação de fábrica vai estar mais concentrada aqui na cabecinha do switch, ó. Ali nas perninhas, e é onde também, né, acontece o contato com o trilho ali da basezinha. Aí do outro lado também tem bastante lubrificação de fábrica. Eu peguei teclas em PBT, com o perfil Cherry, que é aquele perfil de teclas mais, um pouco mais baixinhos assim. Cara, é meu perfil de teclas mais, que eu acho mais bonito assim, meu preferido também. E o motivo de eu ter pegado essas daqui é bem simples, é porque elas têm os caracteres ali de atalho em japonês, tá vendo. Eu acho que isso aqui dá um charme muito bonito ali. E aí eu peguei essas daqui. E também, né, é de sublimação, então dificilmente deve desaparecer com o tempo. E no geral também eu acho que são teclas em PBT de boa qualidade, tá. Pelo preço aí, não é ruim não. É bem bacana. Vou mostrar então as características internas aqui do GMK87. Plasticozinho da parte superior. Eu até achei que tem uma densidade boa. Também será gasket mount, que vai ter 12 gaskets. E os gaskets são ângulo de porão, tá. Que é o melhor, assim, porque ele é mais macio, então consegue passar melhor aquela sensação de amortecimento. De quando você tá digitando aqui, então acaba sendo mais confortável aí. E detalhe, né, que tem na parte de baixo também, né. A experiência gaskets desse teclado vai ser, assim, bem bacana mesmo, tá. E pra ajudar ainda mais, temos a platezinha de policarbonato, que é mais flexível, ó. E também contribui pra acústica do teclado, porque vai ter menos aquele som metálico. Os estabilizadores, tem também em cima uma lubrificação de fábrica. Se for possível, eu recomendo fazer só a própria lub nos estabilizadores. Dá uma diferença bem perceptível. Mas do jeito que vem, assim, de fábrica, não é ruim não, tá. Por baixo da platez de policarbonato, vai ter aquela espuminha, que fica em volta, né, do switch, assim. E contribui também pra deixar a acústica do teclado melhor. E por baixo, teremos também um switch pad, ó. E aí vai ser uma espuminha mais fininha, tá. E por cima da PCB, tem tipo um plásticozinho transparente, que é uma lâmina antistática. E por baixo de tudo, teremos um foam mold, com uma espuma. Uma densidade ok. E o legal é que agora também se colocaram aqui mais uma camada aí de silicone. Por ser silicone, cara, vai ser... Nossa, muito denso, né. Olha só. Mais alguns detalhes aqui na base. A bateria tem 3.000 mAh. E a PCB, ó. A PCB preta. Aparenta ter muita qualidade, tá. Em relação aos teclados chineses mais baratinhos, já montados, que eu comprei. Com certeza essa PCB aqui, ela é de melhor qualidade, tá. E o encaixe, como dá pra ver, é aquele de 5 pinos, que aceita qualquer switch mecânico. Dá pra usar qualquer switch mecânico aí. E o encaixe, ó. Vamos lá. 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 São bem mais bonitas do que quando eu vi quando eu fui comprar Tem um contraste bem legal ali E o bom também é que elas ajudam bem na iluminação RGB Que no caso desse teclado tem uma iluminação RGB bem bonita também Além também dessas teclas terem aquela superfície bem agradável de teclas PBT Sem falar que elas vão ser também bem duráveis aí A única preocupação é que elas podem sujar fáceis por serem teclas brancas E o desempenho em jogos, do que eu pude testar Eu acho que ele respondeu bem sim E eu recomendo usar mais com fio, cara Porque não vem, né, um extensor pra usar perto do dongle E sinceramente, cara, eu sei lá, o teclado eu sempre gostei mais de usar com fio Então se você quer o melhor desempenho, eu recomendo usar com fio E entre o GMK87 e o 67, cara, são basicamente o mesmo teclado A principal diferença é o layout E aqui tem o fator de ter uma telinha a mais Pessoalmente, cara, eu gostei mais sim aqui do 87 Mas é questão de gosto também, vai de preferência de layout Ambos ali são bem completos assim, tragam boas funcionalidades E acho que os dois tem um custo-benefício muito bom Pra quem quer montar um teclado custom aí E como sempre, muito obrigado por ter assistido, pessoal Qualquer dúvida pode perguntar Valeu e até o próximo E aí